Olá telespectadores do Viver Bem, estamos de volta com o nosso Saúde e Longevidade, que tem mais uma vez o apoio das toalhas higienizadoras PET. E hoje as nossas entrevistadas são duas profissionais da enfermagem, uma da cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, e a outra lá da cidade de Campinas, em São Paulo. Aqui a nossa Tatiana Cavalcante Matos, que é Mestre em Diversidade e Inclusão Social, e também convidada especial hoje aqui, a Márcia Gomes da Cruz. Então, meninas, muito obrigada pela sua participação hoje aqui, pela sua presença, por terem aceito esse convite mais uma vez. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem? Eu que agradeço o convite. Pois então, olha, a gente sempre fica muito feliz de trazer as informações aos nossos telespectadores, e especialmente estamos trazendo muitas informações e novidades na área da enfermagem, né? E vocês são duas super profissionais aí, de bastante experiência, que trazem então, novamente aí à tona esse assunto, né, da questão dos cuidados com pacientes acamados. E eu já quero perguntar, então, para a enfermeira Márcia, não é? Como é que isso funciona lá no hospital onde tu trabalhas, em Campinas? Como são os protocolos? Como é que vocês hoje atuam junto a esses pacientes acamados? Porque muita coisa mudou nos últimos anos, não é, Márcia? Muitas coisas mudaram, na verdade, depois do Covid, né? A gente percebeu que a gente não estava preparado mesmo para alguns cuidados, isso sim, em geral. E sim, aprendemos bastante com relação a cuidar, né, de pacientes que ficaram imobilizados por muito tempo. Os pacientes acamados, eles foram para a gente como um desafio, né? A gente descobriu aí no decorrer a prona, que é o paciente deitado de bruxo, né, até pela questão pulmonar. E descobrimos que faria lesões que a gente não estava preparada para tratar. E foi muito desafiador esse momento, né? E no decorrer a gente foi descobrindo que a gente precisava, até mesmo, de protocolar esses cuidados, né? Em que momento que eu deixaria esse paciente em prona? Por quanto tempo eu deixaria esse paciente em prona? E se eu, né, ou no risco-benefício, realmente ocasionasse uma lesão, o que que eu faria, né? O risco-benefício disso? Imagina a família, né, ou o próprio paciente entrar por um motivo clínico e desenvolver uma lesão no decorrer. Então, assim, foi desafiador. A questão dos protocolos também é uma questão que os hospitais já estão preparados para isso. E para a gente amarrar esses cuidados de pacientes acamados, sistematizados em protocolo, né? Todo momento da assistência desse tipo de paciente foi para a gente uma, foi algo inovador. Esses protocolos para essa questão de cuidado foi inovador. Então, a gente descobriu juntos como inovar o cuidado do paciente que a gente já era acostumado, né? Todos com a hospital não tem um paciente acamado, não teve no decorrer, né? Mas com a questão do Covid-19 a gente conseguiu descobrir muitas outras opções e ações que aumentaram as chances do paciente, né? E também nos deram mais subterfúgio para crescer. Exatamente, eu fiquei aqui me perguntando, né? E imaginando também porque a gente está muito acostumado a ver aquelas escaras, né? De pressão, né? Quando a pessoa está em decúpto na região da coluna ali embaixo, né? Para os nossos telespectadores na região lombar, sacral ou quadris, né? Mas na prona devem ter surgido outros tipos de lesões por causa dessa posição, né? Que antes praticamente não se tinha, eu creio, não é, Márcia? Exatamente, mama foi uma, né? Como que você deixa uma mulher com uma mama farta em prona, né? Se você tem que deixar essa prona por mais de 12 horas de repente, né? Até as questões do dispositivo, né? Um paciente entubado, né? Em ventilação mecânica em prona, né? Como que você, né? Olha quanto tempo a cabeça vai ficar lateralizada, então região da orelha. Então, assim, foi quando eu digo que foi o joelho, foi desafiador, é neste sentido. A gente está preparada para uma lesão, né? Sacral, que é o nosso maior desafio. E, no entanto, a gente encontrou outras lesões aí que, para a gente, foi desafiador. Desafiador e, ao mesmo tempo, foi algo que trouxe ainda mais conhecimento. Acabou agregando pelos desafios, né? E eu também, né, aproveito, então, já, né, para perguntar para a Tatiana, porque também enfrentou essa questão dessa mudança toda aí, e tudo muito de repente, né, em função da Covid, que agora, graças a Deus, está controlada, né? Vamos ver se a dengue por aqui não vai deixar ninguém muito tempo também, né, acamado. Mas como foi essas questões também que a Marcia está falando, a questão da prona, vocês faziam alguma coisa, assim, no sentido de prevenção, ou, né, o que era feito? Porque é difícil se a pessoa está entubada, e numa situação, assim, pronada, ou seja, né, de bruxos, como se diz, né, para ficar mobilizando. É muito mais difícil, eu creio, não é? Sim. É, no hospital onde eu trabalho, e na época do Covid, então, eu trabalhava, né, na UTI, né, na época, e, realmente, né, a gente teve que buscar alternativas, né, e atrás, em busca de produtos, né, que tinha de recurso para melhor assistência ao paciente, né. Nós usamos o colchão pneumático, que nos ajudou muito, né, então, para quem não conhece, é um colchão que tem um motorzinho, que ele enche de ar, o colchão, ele parece, a gente tem o colchão piramidal, que a gente chama, que é o casca de ovo, né, que é o nosso colchão antigo, aquele, que a gente usa também para prevenção das lesões por pressão, mas ali no hospital, nós usamos o colchão pneumático, que é um motorzinho, que ele enche de ar, e ele fica, né, trabalhando, mexendo esse ar durante o tempo todo, contínuo, que melhor estimula a circulação do paciente. Quando a gente pronava os pacientes, a gente usava as placas também de hidrocoloide, né, que protegem também, então, as saliências, onde a gente tem saliências ósseas, né, onde tem saliências no paciente que podem, que a gente possa pensar que vai aumentar o risco dessa lesão por pressão. Então, a Márcia falou nas mamas, né, então, tórax dos homens, face, então, queixo, a testa, então, nós colocávamos as placas, né, então, joelho também, na canela, nós botávamos também os filmes, existe também os filmes transparentes, que a gente protegia a pele, nossos pacientes chegaram a ficar 48 horas pronados, né, de bruxo, então, conforme vai dando os exames, e se tu não tem indicação de supinar, que é botar de volta, né, decúmputo dorsal, esse paciente, tu tem que manter ele supinado, porque o risco dele a óbito é maior se tu supinar, se tu trouxer ele de volta, do que tu manter ele pronado. Então, a gente teve pacientes que ficaram 48 horas, né, nessa prona. Um grande desafio também foi na questão de higiene desse paciente, né, de manipulação desse paciente, é um paciente que a gente não pode manipular ele muito, quanto mais a gente manipula, mais ele instabiliza, né, ele já tá super instável, né, então tem que ser coisas rápidas. Então, a gente teve que buscar recursos quanto a questão do banho, né, desse paciente, aspiração, né, quanto mais a gente mexe, mais ele instabiliza, então a gente teve que buscar vários recursos, né, assim, no mercado, o que até onde teve é o nosso alcance pra reduzir a manipulação com esse paciente. Ou ela não pode deixar de existir, mas e quando ela existe, ela tem que ser rápida e ao mesmo tempo eficaz, né, então a gente tem produtos aí no mercado que nos dão essa vantagem, né, essa qualidade pra manter uma boa assistência no paciente. Bom, Gurias, a gente vai fazendo um breve intervalo, mas logo em seguida eu quero voltar a esse assunto, né, porque realmente é algo, assim, muito interessante, importante, que eu creio que também, né, foi mais um desafio essa questão da higienização do paciente. Então, nós já voltamos com você aí no nosso Viver Bem. Viver Bem. Estamos de volta com o nosso Saúde e Longevidade, hoje tendo aqui um bate-papo muito gostoso, né, com as enfermeiras Márcia Gomes da Cruz e também a Tatiana Cavalcante Matos, a Márcia lá de Campinas, em São Paulo, a Tatiana aqui, a Tatiana aqui de Campo Bom, né, no Rio Grande do Sul, e a gente vai conhecendo mais e mais pessoas aí, vendo o trabalho que é realizado, né, pelo Corpo de Enfermagem, por essas profissionais tão importantes que muitas vezes a gente nem sabe, né, todo o trabalho que é realizado, né, todo esse, vamos dizer assim, há um desgaste muito grande desses profissionais, porque é uma atenção constante, uma atenção constante ao paciente, são elas que coordenam, né, o Corpo de Técnicos, né, em Enfermagem, ao mesmo tempo fazem um link com os médicos e com os demais membros da equipe que é multiprofissional, no atendimento a um paciente hospitalizado, e esse trabalho merece ser reconhecido e conhecido, né, conhecido e reconhecido pelas pessoas. E nós falávamos aqui sobre os desafios que a pandemia da COVID trouxe, né, a todos os profissionais da área da saúde. E no encerramento do bloco anterior, né, para atualizar aí os telespectadores que estão entrando agora, nós falávamos sobre as dificuldades da higienização de pacientes acamados e pronados, né, em posição de prona na, por ocasião, então, da COVID. E eu fiquei também imaginando, né, a Tatiana falava sobre isso, como dar um banho, né, em um paciente assim que tu quase não consegue mobilizar. Né, falamos há pouco da prevenção de escaras e dos muitos cuidados, né, com esses pacientes, mas a questão da higienização do banho em si é muito importante, principalmente pacientes em UTI, porque a gente sabe que existem muitos micro-organismos, né, no hospital. Na UTI não é diferente, às vezes, as bactérias muito resistentes até, né, e aí vem a famigerada a infecção hospitalar que tanto a gente, né, quer evitar. Então, e eu já perguntando, né, dentro disso para ambas, por exemplo, se, né, como fazer para tirar um pouco mais o contingente de germes da pele, principalmente uma pele que tem uma solução, solução de continuidade como o mais cara, por exemplo, né, uma ruptura ali da pele, né, então, né, deixo aí a bola picando, né, para vocês falarem sobre isso. Não sei, Marcia, você quer falar um pouquinho como é que é lá no hospital dela? Bom, na época que começou o Covid-19 eu estava justamente fazendo especialização em CCIH e foi muito interessante porque, olha, era assim, o assunto era, de fato, nossa infecção, infecção hospitalar, infecção do paciente, o que que a gente tem, vamos, por um momento parece assim, a gente não poderia esquecer da infecção, né, vamos tratar a Covid, mas espera, vamos para tudo e vamos tratar o paciente como um todo, né, afinal de contas, a Covid descobriu-se no decorrer não é uma coisa pulmonar, né, sanguínea, e agora que vai fazer, então vamos tratar de outra forma, foi muito, foi muito interessante, nessas questões até que a Tatiana falou, muito interessante, do cuidado, não posso mexer o paciente, mas eu também não posso deixar o paciente sem se mexer, era uma linha, assim, muito, muito interessante, eu preciso fazer higienização, então assim, banho no leito, com lenço umedecido, isso não tinha como não fazer, então eu precisava fazer higienização, eu não podia, até uma questão de higiene oral, né, eu não posso deixar esse paciente evoluir para uma cárie, aspiração, eu risco de uma PAV, né, que é uma, a proliferação de bactérias na via aérea que está parada por conta de um tubo, né, então uma pele que está sempre com dispositivos próximos, e eu não posso tocar em alguns dispositivos, eu não posso mexer nesses dispositivos, então o banho de lenço umedecido, toalha umedecida, né, foi algo que a gente precisou mesmo pegar para a gente, a massagem de conforto, né, a gente não tinha como não fazer, a descompressão postural, né, eu não precisava deixar, não posso deixar esse paciente muito tempo parado, e como eu faço isso já que esse paciente ele é muito instável, em questão assim de de um tempinho ele já estabilizar, instabilizável, né, quando você falou da doutora, da equipe multidisciplinar, foi muito importante, porque não tem como, né, você tem uma equipe de físio, aí a físio ficou assim, foi um momento para a físio muito importante, porque foi uma equipe assim que se autodeclarou ajuda para nós, nutrição, e a questão das psicólogas, a fono, né, então assim, foi um cuidado muito centrado, ao mesmo tempo que abrangeu toda a equipe, para cuidar de um único paciente, né, com todas essas, esses desafios que foi, né, que a gente se descobriu ali. Tatiana, eu não sei se foi mais ou menos nessa linha aí que a doutora colocou, mas complementa para mim. É, uma coisa que é certa que nós trabalhamos foi em equipe, né, então, equipe multidisciplinar, é uma coisa que eu penso, né, eu estou há 28 anos já nessa área da saúde, eu sempre busquei, né, eu sempre pensei que a equipe tem que andar junta, não adianta, eu acho que não existe profissional, cada profissional tem sua área, mas o nosso único motivo, né, o nosso único meio de trabalho, o nosso foco é o paciente, né, então não tem outro foco que não seja o paciente, a família, então é o mesmo foco para todos, né, então o nosso, o nosso, o que a gente quer de sucesso, o nosso único objetivo é o nosso paciente, é a família, né, então nós temos que dar um jeito de trabalhar junto e a gente fez isso muito bem, né, a gente deu essa continuidade, a gente teve que dar essa intensificada agora nessa época do Covid e eu vou te dizer que eu acho que não sei se por um lado foi muito bom, mas a gente tem dado essa continuidade, mesmo com essa pausa agora, essa trégua que o Covid nos deu, não foi embora, ele está aí, mas diminuiu essa intensidade dos pacientes na UTI, mas o nosso, o nosso contato, a forma que nós buscamos de trabalho, ela continua a mesma, né, mesmo depois que passou o Covid, a gente tem, a gente continua fazendo os rounds, a gente continua se comunicando todos juntos, né, em prol do paciente, da melhora do paciente, né, porque eu acho que os bichos só estão proliferando, né, não tem uma coisa de novo. Olha só, meninas, eu vou aproveitar, então, puxar a brasa um pouquinho do assado aí do nosso apoiador, né, que são as toalhas higienizadoras PED, né, que nós usamos aqui em Novo Hamburgo e essas toalhas, elas têm clorexidine, né, que é uma toalhinha que desgerminam, assim, porque as pessoas pensam, tá, mas como é que vai pegar uma infecção hospitalar? Não é tudo esterilizado? Não é tudo com luva, vental? Sim, mas o corpo do paciente é povoado de bactérias, não é? Então, essas toalhinhas deu muito certo pra gente aqui, né, até por questões ergonômicas, não é? Enfim, tanto porque o paciente não tinha como, né, tomar um banho convencional, mas se assim fosse as questões ergonômicas já seriam muito, né, praticidade, enfim, né, de todo o pessoal envolvido aí na questão da higiene, mas as toalhinhas, essas toalhinhas, elas dão um banho, né, e desgerminam a pele e hidratam ao mesmo tempo e já fazem assim uma película invisível, né, de proteção. Então, né, aproveitando que a Márcia aí, né, falou sobre os lenços umedecidos, né, a gente tem aqui já, acho que uns dois anos ou mais, né, essas toalhinhas e deu muito certo, depois as pessoas não quiseram mais aí, as colegas de vocês, os técnicos, também, ninguém mais quis o banho convencional, né, não se volta mais atrás. É uma evolução, né, também. É que na realidade, não sei se a Márcia conhece as toalhas, né, mas ela tem um sentido, uma forma de trabalho que é diferente dos lenços umedecidos, né, então, a gente fala em lenço umedecido, a gente pensa em higienização, né, e as toalhas, a gente não perde o foco do banho, né, porque as nossas toalhas, elas são secas, mas a hora que a gente molha elas, elas geram sabão, né, mas é um sabão que ela não precisa ser, que ele não precisa ser removido da pele, né, então as toalhas, elas não precisam, a gente dá o banho no paciente sem precisar enxaguar o paciente. Então, foi um meio, né, então, que foi muito prático nessa época pra poder dar, prestar essa assistência sem a gente perder o foco, que é o banho do paciente, né, que é estabuar esse paciente, banhar esse paciente, não só passar um lenço e fazer essa higiene, então a gente não perdeu esse foco que é do banho, né, e elas têm duas, duas confecções, né, que é a base da clorexidina, que é muito usada em UTI, né, e a gente tem a Plus, que é a base do banho normal, né, sem a clorex, então são duas opções que foi usada na clínica, né, na parte das internações, a gente tinha os covid dentro das internações, também um paciente que ele não tá grave, mas ele é instável a todo momento, então, cada movimento que ele fazia, ele cansava numa máscara, ele cansava na avenir, nos quartos, né, ele cansava com óculos nasal, então, dar esse banho no leito nesse paciente, mesmo que ele não fosse totalmente, não fosse grave, né, não fosse totalmente acamado, facilitou muito, né, e ao mesmo tempo, Márcia, essas toalhas, elas possuem hidratação, hidratantes, que hidratam a pele, então, durante o banho, a gente dá o banho, hidrata, né, e as toalhas, quando a gente faz esse movimento de circular, né, pra dar esse banho, a gente já estimulava a circulação do paciente, então, tu estimula a circulação, tu banha o paciente, e tu hidrata esse paciente, foi um, e é uma coisa que, aqui no Vale, se isso, pega aqui geral, nesse inverno, no Rio Grande do Sul, vai só dar essas toalhinhas, né, imagina, vai poupar a luz, né, poupar a luz, não se molha todo, não molha o cabelo, ainda hidrata, não precisa passar o hidratante, depois, ó, acho que o Deus é adotar isso aqui, e 400ml de água, Marcia, viu, Marcia, 400ml de água é o suficiente pra, e duas toalhinhas são o suficiente pra dar o banho no paciente, e tu não precisa enxaguar, né, então, nossa, então, a gente, era um banho de sete minutos, não dava, pra pacientes internados e não internados, brincadeiras à parte aí, gente, nós estamos aqui com o nosso tempo estourado já, e o pessoal me chamando aqui, eu preciso agradecer vocês muito, né, adorei, gostaria de continuar conversando ainda um tempão, né, um bate-papo muito agradável, mas vamos deixar pra uma próxima, né, e, né, agradeço demais, né, a participação de vocês novamente, ficando aqui o convite pra estarem conosco novamente em breve, muito obrigada as duas. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Grande abraço aí, Márcia também, sucesso lá em Campinas, né, no trabalho de vocês, e a Tatiana também aqui. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.